Oi, oi galerinha, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos falar sobre um assunto hoje super importante aqui no vídeo pra vocês serem casadas principalmente. Então vamos lá, é um assunto, um aviso super importante que eu tenho que dar pra vocês o YouTube, ele não tá avisando algumas pessoas quando tem vídeos novos, então ativa o sininho aqui embaixo se inscreve no canal se você não é inscrito, claro, pra saber de todos os vídeos, todas as novidades que estamos aqui no canal, tá bom? Então bora pro vídeo? Bora! Então galerinha, vamos lá. Hoje o papo é vida de casada. Então pra vocês que vão ver esse vídeo lá nas redes sociais me marcar em alguma coisa que tenha relacionado a esse vídeo, usa a hashtag vida de casada que eu vou ver tudo que vocês postam lá, tá bom? E vou amar ficar sabendo de tudo. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje eu vim contar cinco coisinhas que eu descobri depois que eu casei. Eu tô há quase dois anos casada, então nesse primeiro ano de casada eu aprendi muitas coisas eu vim contar pra vocês. A primeira coisa que eu aprendi nesse quase dois anos casada foi que os maridos têm um problema muito sério. Sério gente, é um problema muito sério, a gente tem que resolver o problema, a gente tem que achar a solução disso ainda. Pra quem não casou vai descobrir isso, pra quem é casada vai falar e vai ver que eu tô falando na verdade. Nossos maridos têm um sério problema de visão. Como assim visão, Jane? Eles têm um leve problema de a coisa estar na frente deles e eles não acharem. Eu acho que é de todo marido, isso não é possível. Ontem mesmo aconteceu um caso aqui em casa que meu marido usa óculos e ele tava sem óculos e tal, só que ele enxerga, né, onde tá as coisas sem óculos, né, tanto assim. Ele, irmão, eu não tô enxergando um óculos, cadê o óculos, cadê o óculos? Tava na frente dele, ele passou duas vezes pelo óculos e não viu. Falei, meu, deve ter sido alguma coisa, não sei. Acho que as mães dos nossos maridos deram alguma coisa pra eles quando eles eram pequenos, né, não é possível. A segunda coisa é que, às vezes, os nossos maridos querem que a gente seja mãe deles. Por quê? Eles não entendem que a gente, mulher, a gente tem essas necessidades, os maridos também. Só que, às vezes, eles acham que a gente é mãe deles, sabe? Que, meu Deus, tem muitos maridos, graças a Deus aqui em casa não é o meu caso, mas tem muitos maridos que não ajudam em casa, que não lavam a louça, não limpam o chão, não formam a cama, não fazem nada, sabe? Porque as mães acostumaram assim. No meu caso aqui, graças a Deus, meu, não tive esse problema. Ele me ajuda bastante em tudo que dá. Menos o lavar a louça que ele não gosta muito, mas, às vezes, lava a processão. Mas, nada contra também os maridos que são assim. Tô falando que, realmente, é uma coisa que a gente descobriu depois de casada, que se a gente não for dominando, sabe, moldando do nosso jeito, não vai, não adianta. Porque se eu deixasse meu marido desde quando eu casei, tipo, ele falasse, Ah, bom, preciso eu lavar a louça? Eu falasse, ah, não, pode deixar que eu lavo? Ele não ia lavar, entendeu? Então, desde o começo eu fui moldando ele pra ele me ajudar em casa, pra ele saber que eu sou mulher dele, não empregada, ou algo do tipo. Terceira coisa, vamos lá. Terceira coisa, que marido ama deixar a toalha em cima da cama. Quem nunca, quem nunca entrou no quarto e viu aquela cena da toalha em cima da cama, né? Da raiva, da raiva, porque, às vezes, a gente passa o dia inteiro arrumando a casa, marido chega e deixa a toalha em cima da cama. Ai, olha, gente, é só Deus na causa. Então, gente, a quarta coisa, vamos lá, a quarta coisa é que marido quando casa, homem quando casa, no geral, esquece que ele tem que comprar as roupas dele, sabe? Que ele tem que andar bem vestido, cheiroso, bem arrumado. E o homem esquece, parece uma coisa. Não sei se é porque tão acostumado com a mãe, ou sei lá, com quem que ele foi criado, a comprar as roupas dele, mas ele acha que, tipo, casei, tô bem assim, não preciso mais me cuidar. E pronto, acabou. Gente, o que é isso? Vamos nos cuidar. A sua mulher, maridos que me assistem, a sua mulher que estiver arrumadinho, bem barbeado, bem vestidinho, sabe? Lembre disso. O meu marido aqui mesmo em casa, a gente tem um sério problema, porque, assim, pra comprar as roupas dele, eu falo, mô, vamos lá comprar. Ai, mô, não precisa, tô de boa de roupa. Às vezes tem uma camisa. Vou lá, compro as roupas dele, no cartão dele, pra ele pagar, ok, né? Pra ele não achar ruim. Só que pra ele sair de casa, pra ele comprar, esquece. É uma coisa que os maridos têm de defeito, minha filha. Vamos lá, galera. Quinta coisa que eu descobri depois que eu casei. Que a vida de casada é muito complicada. Que são duas pessoas totalmente diferentes, né? Estrutura diferente, família diferente, educação diferente. Então é tudo muito complicado. Descobri que depois que a gente casa, tudo que é meu não é mais meu, é nosso. Tudo que é dele não é dele, a maioria das vezes é nosso. Então, vamos lá, um conselho. Apesar dessas coisas que eu falei pra vocês do meu marido que eu descobri depois que a gente casou, porque nem todo casado é perfeito. A gente nunca... Tem gente que vive 20, 30 anos com o marido e não sabe ainda um terço de como que ele é. Então, uma dica que eu dou pra vocês, apesar de pouco tempo de casada, é de pensar muito bem antes de casar. Se você realmente ama a pessoa. Porque não casa. Só, ah, eu gosto dele e não faz bem. Não. Se você realmente ama ele, case. Peça discernimento pra Deus, ajo ele. Peça pra Deus, pergunte pra Deus. Se ele acha que aquela pessoa é a pessoa certa pra você. Pra ele mandar algum sinal. Ore. Sabe? Isso tudo é muito bom. Porque, realmente, a gente só casa quando Deus prepara aquilo. Então, é um conselho que, pra mim, foi muito, muito... Eu utilizei muito isso na minha vida. Antes de eu casar, eu pedi discernimento pra Deus. Pra ver se ele era o homem que tinha que casar. E tudo isso. Então, esse é um conselho de uma receita casadinha. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, assim. Que, realmente, eu vi alguns vídeos na internet. Poxa, eu vou gravar com as meninas. Pra elas verem. E pros maridões, também, que assistirem. Tá bom? Então, não esqueçam de curtir. Se inscrever no canal. Tá bom? Ativa o sininho aqui embaixo. Como eu falei no começo do vídeo. O YouTube não tá notificando todo mundo. Então, ativa o sininho aqui embaixo. Tá? Compartilha pra todo mundo. E nos siga nas redes sociais. Vou deixar tudo aqui embaixo. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.